Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar uma abobrinha marinada grelhada. Corte 4 abobrinhas italianas em fatias. Na frigideira, um fio de azeite para untar. Grelhe a abobrinha. Vire para grelhar do outro lado. Agora tire e reserve. Numa tábua, corte 50 gramas de alcaparras bem miudinhas. Com um ralinho, rale um dente de alho. Junte o alho com as alcaparras. 4 colheres de sopa de salsinha. 50 ml de vinagre. 50 ml de azeite. Uma pitadinha de sal. Agora misture bem. Junte o tempero nas abobrinhas. Misture delicadamente. Olha que lindo está ficando! Para um toque especial, coloque 1 colher de sopa de pimenta do reino rosa e misture. Finalize com mais salsinha. Olha que delícia! Fica muito bom! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!